Dó Nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei Meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava eu chorei Estamos juntos sentindo sofrer Paz Por Deus eu peço deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu sei De presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra cá Pois minha vida é seu bem para você Paz Por Deus eu peço deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor Está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida Pois minha vida é seu bem para você Se vai ser Por Deus eu te amo E 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 eu te amo Tchau, tchau.